Fala pessoal, beleza? Concurso Caixa, quanto que tira um técnico bancário? Se o Rodrigo Marcelo, você deu um like, ative a notificação e chega mais. Pessoal, o Concurso Caixa, confirmado aí para 2024, um excelente concurso. Então vai sair para técnico bancário, tradicional, e também para a área de TI. Ambos que exigem apenas o nível médio, sem experiência, vale a pena, pessoal. Então, uma das maiores instituições financeiras do Brasil, lançará o edital. O cargo é um dos mais atrativos, devido ao salário e benefício. O segredo aqui é os benefícios, pessoal. O salário inicial de um técnico bancário é de R$3.597,00. Somado aos benefícios, o que pode chegar a R$10.503,00. Uma realidade assim, para quem tem nível médio, pessoal, é algo que é para poucos. Você passando o Concurso Caixa, você vai estar em outro patamar. E assim, nível médio, pessoal, tirando isso, é para poucos. Claro, vai ter galera também com nível superior que vai participar. Vale a pena, pessoal. Vale a pena, ó. Você passando no Caixa, você vai ser empregado público, CLT, não estatutário, mas isso não quer dizer que você vai mandar embora. Claro que não, pessoal. Você vai dar o gás, vai trabalhar, vai fazer o seu para não ter dor de cabeça. Mas os benefícios, auxílio refeição, alimentação, auxílio sexta alimentação, auxílio décimo terceiro a sexta alimentação, auxílio creche babá, fly de transporte, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional, participação no lucro ou resultados, possibilidade de participação em plano de saúde e ou em plano de previdência complementar, possibilidade de participação em programa de elevação de escolaridade e desenvolvimento, e programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes. Tá top, pessoal. Top demais. O técnico bancário novo, geral, e o técnico bancário novo, tecnologia da informação. Se você quer passar, você tem que baixar as provas anteriores desde já, baixar as provas que já foram aplicadas no concurso, é interessante estar fazendo isso, para você conhecer mais e mais sobre o O. Tem que já se preparar. Vou esperar o edital sair. Não é o bizu. A ideia é você estudar para ontem e não esperar nada. Tá, gente? Faça esse concurso e eu gaste. Tá bom? Tem que estudar para agora. O banco já até colocou lá no site da instituição sobre o concurso, então as movimentações já começaram, pessoal. Já começaram, então, não demore. Poxa, Rodrigo, vou participar de outros concursos, vale a pena investir nesse? Vale a pena você investir nesse. Tem diversas ferramentas que podem trabalhar ao seu favor, como o que é concurso, o GRAM, questões. Você tem que resolver muitas questões também, pessoal. Tem que resolver questões para quê? Para você ir pegando experiência, para você aprender a teoria, aprender o assunto. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso, tá, gente? E dê o gás. Beleza? Não falar para ninguém também que você vai fazer esse concurso, porque os sabotadores estão de plantão. Estão de plantão. Vão chegar, falar um monte de besteira para você, e falar assim, ah, esse concurso não é para você, não. Você vai tirar mais de 10 mil, pessoal. Vai tirar mais de 10 mil, aí você vai chegar para um assalariado, vai ganhar mais do que ele, vai ter uma vida melhor do que ele, que é muito gostoso estar tirando 10 mil reais no mês. Limpo. É muito gostoso isso. Como é que você vai falar para geral? Claro que não, né? É ficar, ó, segredo, mico fechado. Beleza? Até o próximo vídeo. Escolha os materiais, link na descrição, no segundo comentário. Fui.